A CIDADE NO BRASIL Depois, passámos a ser parte de ti. Vivemos dentro do teu bolso e vamos contigo para todo o lado. Em 40 anos, mudámos-te e mudámos contigo. Aproximámos o futuro do presente. Transformámos a ilusão em realidade. Entramos em campo, porque o desporto não é mero entretenimento, é superação. Subimos ao palco, porque a arte não é distração, é disrupção. Apostámos na educação, porque é importante ensinar o que fomos aprendendo pelo caminho. E fizemos da inovação o nosso principal mandamento. Hoje, persistimos nessa vontade de entregar tecnologia com propósito. Colocamos a tecnologia ao serviço da humanidade. Lutamos pelo progresso social. Inspiramos aqueles que se cruzam connosco. Mas não buscamos a vanguarda. Nós somos a vanguarda. Para que esperar pelo amanhã? Se podes ter o futuro agora mesmo. Samsung. 40 anos em Portugal.